Olá mais uma vez estamos aqui para continuar nosso treinamento com o ZBrush e nessa aula nós vamos adicionar material tanto para os olhos quanto para a pele do personagem ali ou os lábios vamos dar um brilho nos lábios um brilho nos olhos tá então eu vou clicar aqui em meu nome de material channel vou escolher aqui o material aqui embaixo ó tá vendo esse material aqui é o material plastic toy plastic toy plastic ok material de plástico como se fosse plástico de brinquedo tá então fica parecendo aquelas bonequinhas de plástico de brinquedo esse material eu vou adicionar o olho então fio object tá vou adicionar ao olho esse material uma vez que eu adicionei ao olho tô com ele selecionado eu vou dar um efeito de pintura agora para dar o efeito de pintura um tom mais escuro para dar um sombreamento na parte de cima dos olhos essa parte aqui ó eu quero passar um tom mais escuro para dar uma profundidade maior então vou clicar aqui em RGB ó não mais e material mas RGB e vou aplicar esse fundo escuro aqui ó essa área escura tá vendo tá bom feito isso você tem um tom mais escuro melhor na parte de cima do que na parte de baixo ali tá a gente já preparou o olho aqui só faltou o lado esquerdo esqueci de ligar a simetria então eu tô dando o ctrl z aqui liga a simetria e vamos aplicar o fundo aqui e mais um tom mais escuro para dar mais profundidade na nos olhos da personagem um tom mais escuro aqui ó pronto ó beleza beleza é isso aqui que eu quero é um tom mais escuro parte de cima mais escura né então esse tom já inicia para a gente a preparar a pintura dos olhos tá bom é isso aqui eu tô com o material toy plastic aplicado eu vou aplicar os olhos e deixa eu ver aqui ó e material eu posso clicar segurar arrastar aqui para esquerda o material ficar mais fácil para mim a subtura escolher a personagem né não mais os olhos e vou aplicar o material nela o basic material e vou escolher um tom aqui de pele tá então deixa eu mexer para buscar um tom de pele ok eu tô com o material botão material aplicado aqui em color eu vou aplicar fill object que eu tô aplicando o material tá ó tô com o botão m lá ligado material apliquei o material na personagem agora eu vou trabalhar um pouquinho esse material aqui ó um pouquinho mais de luz mas isso aqui ó de fios ambiente buscar uma tonalidade que eu consiga ficar um pouquinho meio opaco e consiga pintar em cima tá ok não quero não muito tom escuro e nem muito tom claro eu acho que aqui mais ou menos tá legal eu vou copiar esse material vou escolher um outro material aqui pode ser vermelho aqui ó copiar o material e vou dar um teste sobre o material tá para criar um novo material eu vou copiar também que os modificadores porque depois posso fazer alguma alteração e me arrepender eu posso colar a peste ali o modificador novamente tá aqui em especular eu tô alterando um pouquinho diminuindo um pouquinho tá vendo tiro muito aquela aquele brilho excesso né aquele brilho em excesso ficar uma coisa mais pastel adfuse eu tô mexendo adfuse para ver como é que eu consigo um resultado aqui legal e mais ou menos aqui próximo para começar a pintar em cima aqui entendeu e não pode ficar com muitas silhuetas eu copiei o material aqui ó e coloquei nessa vermelha aqui ó vou deu um teste nela pronto agora tenho dois material 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 1 e material 2 tá o material 1 que eu copiei do material selecionando o material e Deixa eu ver aqui Vou desligar o Z Agora eu vou Passar Com o material 1 selecionado Eu passo no personagem, você vê que ele dá um brilho Então quando você copia Trabalha com cópia do mesmo material Você consegue dar esse efeito aqui Com a Specular Line 100 No máximo Eu vou conseguir dar um brilho aqui Nessas áreas do olho aqui Toda essa área aqui que fica molhadinha Aí eu vou dar um brilho aqui A mesma coisa eu vou fazer para os lábios Colocar o brilho nos lábios também Se vazar um pouquinho Dá para pintar com o tom normal de pele em cima Onde está vazado e corrigir Então eu pintei Pintei toda a boca do personagem com esse brilho Como se ela tivesse passado um batom Mesmo porque os lábios têm um brilho a mais do que a pele normal Aí seleciona o material normal Que é o material normal primeiro Você consegue Trazer de volta aqui Fazer essa correção aqui Porque sai um pouquinho para fora aqui Acertando Beleza? Já temos o brilho nos lábios Olha que bacana Está pronto para receber uma tinta Receber um batom na boca dela Vou utilizar o pincel standard ali Para ficar mais fácil aqui para mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí